Começa a ser retomado neste mês o atendimento presencial nas agências do INSS sem necessidade de agendamento prévio. Além dos pedidos já agendados, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social também voltam gradativamente a fazer o atendimento espontâneo gerado na triagem, no autoatendimento orientado ou em guichês de informação ou orientação. Na prática, se o segurado for a uma agência para obter alguma informação, poderá ser encaminhado direto para o atendimento. A inclusão do serviço presencial será gradativa para evitar formação de filas e aglomerações nas agências. Serão retomadas as atividades de orientação sobre benefícios e serviços previdenciários, atendimento por decisão judicial, emissão de senha para a plataforma gov.br e acesso aos serviços ofertados no autoatendimento orientado nas unidades participantes do projeto do novo modelo de atendimento. O horário das agências permanece das seis e meia da manhã às cinco e meia da tarde. Nas unidades que oferecem perícia médica, o horário pode ser estendido até às seis da tarde. Se o serviço que o segurado necessita exige agendamento prévio, ele será orientado a fazer a solicitação por meio de canais remotos ou obter ajuda na própria triagem da agência. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.